O básico de animação é o primeiro, de fato, talvez o mais importante, que é a gente entender que a animação é espaço e tempo. Espaço e tempo. Então, o espaço vamos fazer aqui na viewport e o tempo na linha da timeline. O que é que nós vamos fazer? Em primeiro lugar, eu tenho três bolinhas de um lado e eu vou colocá-las indo da esquerda para a direita e vamos manipular no gráfico de curva para entender como funciona essa lógica do tempo e do espaço. Então, vamos começar com o seguinte. Eu tenho, por exemplo, a minha linha do tempo aqui, do 1 ao 34, mais ou menos. O que é que eu vou fazer? Eu vou verificar se eu estou com 24 frames por segundo, porque lembrando, ao iniciar uma cena, é bom você deixar consistente esse aspecto. 24 frames, eu vou trabalhar com o espaço e o tempo com essa lógica. Então, vamos lá. Eu seleciono as minhas três bolinhas e eu posso, por exemplo, dar um S, que é eu coloco um keyframe, um quadro-chave, dizendo para o Maya que eu estou começando o movimento deste lado. E aí, eu vou até, por exemplo, o 24, para dar um segundo. Com a ferramenta de mover, vou até o outro lado e aperto a letra S. Eu deixei a minha chave ligada já para ele colocar um keyframe automático, mas, por mania, eu também sempre aperto a letra S. Quando eu dou o Play, ele me dá essa animação. Vamos até o painel Window, Animation, Gráfico de Curva. E ele me dá este gráfico aqui. Eu vou selecionar bolinha a bolinha, para a gente poder ter uma didática melhor. Eu clico no azul, ele me dá este gráfico. Eu posso apertar a letra F também, porque ele foca exatamente onde eu quero. E eu percebo que existe uma variação aqui, nesse eixo vermelho. Quando eu faço uma caixa de seleção, ele já me informa. Translate X. Quando eu clico, percebemos que existe um S aqui. Como interpretar o gráfico de curva? Simples. Se a animação é tempo e espaço, na parte inferior, nós temos a linha do tempo, que são os keyframes, os frames e os keyframes também colocados. E eu tenho na vertical o espaço, a variação. Então, relembrando, se eu coloquei do 1 ao 24, eu tenho a variação do 1, já está marcando aqui, e a variação do 24, ele está marcando aqui em cima, está dizendo para mim que está no 24. E o que seria essa variação na vertical? Seria o quanto que ele foi da esquerda para a direita. Por exemplo, eu estou no Translate X, aqui, ele me dá o Translate X. Eu começo neste valor, menos 11.9, e aí, quando eu vou até o número 24, ele vai até o 11.7. Então, é simplesmente esta variação. Varia o da esquerda para a direita, do 1 ao 24. Portanto, como podemos modificar o espaço dentro do gráfico de curva? O tempo já está feito, do 1 ao 24. Como fazer? Eu clico, por exemplo, neste keyframe aqui, lembrando que esses são chamados de extremos da ação. O extremo é o famoso de onde vai para onde vai. Então, o extremo da ação é esse aqui. E eu tenho, por exemplo, duas alças de um lado e outro. Eu posso, com a tecla W, ferramenta de mover, eu posso selecionar um dos lados e posso vir neste ícone aqui, quebrar tangentes. Não se preocupe se sua versão do Maya tem mais ícones ou menos ícones. A grande questão é que a lógica do movimento e a lógica da função é a mesma. Clicando no quebrar tangentes, ele muda de cor. Um fica de uma cor e outro de outra. Isso quer dizer que eu posso manipulá-las livremente. Com o botão do meio, eu posso colocar para cima ou colocar para baixo. Lendo este movimento aqui, como é que a gente pode interpretar? Primeiro, quanto mais junto essa reta fica, ou melhor, essa curva fica, mais suave. Aqui no meio ela fica mais espaçada, então ela fica mais rápido. E no final ela fica mais lenta. Início lento, suave. Meio, rápido, portanto brusco. E no final, suave de novo. Se eu quiser fazer o contrário, quero que ele comece rápido e chegue lento. Eu tenho que deixar o mais reto possível. Então, com o botão do meio, eu coloco para cima. E eu faço isso. Começou disparado para chegar lento. Vamos verificar a ação como fica. Se eu tenho a minha linha do tempo aqui, eu vou dar um play. Observe a primeira azul. Ela saiu disparado e depois chegou lento no final. Se eu quiser, por exemplo, na verde, eu vou deixar minimizado o gráfico de curva aqui. Já abri rapidamente. Lembrando que não faça isso. Não deixe o gráfico de curva inteiro na sua tela. Porque senão você não vai conseguir ver a ação. Então, é sempre bom você deixar de um lado e de outro. Se eu clico aqui, eu tenho o Translate X. Eu vou até ele. Com Alt e com Shift e botão direito, eu posso alterar as proporções do meu gráfico. Não se preocupe. Eu posso apertar a letra F e aí você pode tê-lo normal outra vez. Se eu tenho começando suave, brusco no meio e suave no final, digamos que eu queira uma animação linear, portanto, sem suavidade. Eu posso vir aqui. Linear. Quando eu clico, vou minimizar e vou dar um Play. O que é que ele me dá? A bolinha sai rápida e chega rápida. Perceba que como é linear, os espaços são equidistantes. Então, se eu for passando devagar aqui, nessa tecla, devagar, ao verde, ele sai mais rápido que o amarelo, porque o amarelo ainda está naquele formato em S. Só que ele demora mais para chegar do que a bolinha azul. No trajeto. E ele chegou do outro lado. Quero fazer a bolinha amarela e inverter a situação. Quero que seja invertida da azul. Se na azul começou brusco e chegou lento, a amarela eu quero fazer começando lento e chegando brusco. Posso fazer uma caixa de seleção, quebro a tangente do último keyframe, mudou de cor aqui, posso selecionar um lado com o W selecionado, botão do meio para baixo. Ou seja, eu estou dizendo para o Maya, olha, este lado daqui começa suave e depois ele fica brusco. Quando eu dou um play, olha a bolinha amarela demorando para sair. Então, essa aqui é a grande dica e o grande fundamento de se trabalhar com animação em 3D. Os movimentos do espaço e do tempo são adaptados para dentro de um gráfico de curva. E você pode manipular esse gráfico ao seu bel prazer. E você pode manipular esse gráfico de curva.